Olá, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como que eu faço pra colocar o meu crochê, que vai ser no caso esse jogo de cozinha pra vender lá no Mercado Livre, esse jogo de cozinha aqui já tem vlog no canal então se você quer saber mais informações de como que eu fiz este jogo de cozinha eu vou deixar o link do vlog na descrição desse vídeo pra você assistir e saber como que eu fiz esse jogo de cozinha aqui ficou muito econômico e lá no meu vlog eu coloquei no valor dele de 130 reais mas aqui eu vou ensinar tudo pra vocês como que eu vou fazer aí o meu anúncio vai ter algumas modificações aí no preço, porque o frete vai ser aí grátis lá pra cliente então eu vou mostrar o passo a passo certinho de tudo que eu vou fazer pra vocês conseguirem fazer aí o anúncio de vocês também, então bora pro vídeo? e aqui eu tô gravando direto da tela do meu celular, vou abrir aqui o aplicativo do Mercado Livre e quando vocês baixarem aqui o aplicativo do Mercado Livre, vocês vão ter que fazer o primeiro passo é se cadastrar aqui, primeiro ele vai pedir teu número de telefone vai mandar um código pra você colocar aqui no Mercado Livre se você não sabe fazer isso, pede pro seu filho, pro seu primo, pro seu amigo, pro teu vizinho tentar te ajudar aí, é muito fácil de fazer e muito rápido e aqui como vocês estão vendo, eu já fiz aqui a minha publicação pra vender esse jogo de cozinha maravilhoso aqui eu coloquei jogo de tapete de cozinha em crochê, barbante oval, 3 peças no valor de 170 reais esse daqui é com frete grátis, ele vai grátis até a casa da cliente olha só que lindo que ficou essa foto e aqui tá a descrição bem certinha, tudo especificado e eu vou ensinar vocês certinho como eu faço pra fazer essa descrição bem certinha a marca aqui eu coloquei Aline Crochês e aqui mais abaixo também tem a descrição que eu fiz aqui eu vou ensinar vocês aí também como que eu faço a minha descrição super fácil que eu deixo salvo no meu celular então meu anúncio ficou assim e agora eu vou lá pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer o meu anúncio aqui junto com vocês primeiramente eu vou clicar nessa barrinha aqui de cima e depois eu vou clicar em vender aqui embaixo depois que eu clicar vai aparecer essa página aqui pra mim e eu vou clicar em produto porque o meu jogo de cozinha é produto aí vai abrir essa outra parte que aqui tá escrito indique seu produto marca e modelo isso significa aquele nome que eles vão ter que colocar pra procurar o seu produto no mercado livre aqui no meu eu vou colocar assim vou digitar aqui jogo de tapete em crochê oval 3 peças e vou clicar aqui em continuar que esse vai ser o nome que eu quero agora ele tá pedindo aqui pra mim escolher a categoria do meu produto e aqui ele tem a opção jogo de banheiro ou tapete eu vou colocar aqui na opção tapete e agora abriu aqui pra mim confirmar se é essa categoria que eu quero e eu vou confirmar que está certo é essa categoria mesmo que eu quero e agora abriu aqui pra mim colocar a minha marca e como não tem aqui a marca eu vou colocar o meu nome que é Aline Crochês e como aqui não tem eu vou clicar aqui em outras marcas e agora sim eu vou escrever aqui o meu nome certinho que é Aline Crochês que é a marca que eu uso aqui pra ser reconhecida no meu trabalho e vou clicar em continuar e aqui ele tá pedindo qual é o meu produto e aqui eu vou colocar a opção novo coloquei e aqui eu já selecionei as fotos que eu quero usar tirei fotos bem chamativas que a cliente na hora que ela vem ela dá vontade dela comprar então por isso que é importante você tirar boas fotos editar bem certinho dedicar aí seu tempo um pouquinho pra tirar foto né que isso vai chamar a atenção da sua cliente e aqui eu optei por essas duas fotos uma de comprido e outra deitado né que aparece o tapete aí bem certinho pra ela ver certinho aí as medidas vão estar na descrição então ela vai saber tudinho como que é esse tapete e olha só que linda que ficou essa foto então aí fica a dica pra vocês também colocar o nomezinho em cima da foto de vocês pra hora que a cliente vê aí ela vai saber quem fez e aqui nessa parte é pra descrever o seu produto aqui você vai colocar uma descrição e eu vou mostrar pra vocês que eu fiz uma descrição e já deixei salva é essa descrição aqui bem certinha é muito importante você se dedicar pra fazer uma ótima descrição e eu vou ler ela pra vocês jogo de cozinha 3 peças jogo de tapete para cozinha crochetado à mão confeccionado em barbante 100% algodão lindo produto para deixar sua cozinha linda e decorada esse excelente kit conta com peças confeccionadas com produtos de primeira qualidade para deixar sua casa um encanto o que queremos é que você tenha conforto e comodidade em sua casa com produtos como este pensamos para seu bem estar seu e de toda a sua família produto à pronta entrega contém uma passadeira de 1,25 m por 47 cm dois tapetes 68 por 44 composição 100% algodão garantimos a qualidade de nossos produtos então aqui eu vou copiar esse texto todinho pra mim colar lá no mercado livre na descrição copiei aqui agora eu vou mudar lá pro mercado livre vou colar bem aqui e se você não sabe fazer uma descrição como essa você pode estar copiando a minha aqui também e fazendo igual só mudando as medidas dos tapetes porque é muito importante ter uma descrição bem feita pra quando a cliente olhar ela sentir confiança ver o teu capricho ali na tua descrição e sentir vontade de comprar então aqui aos meus olhos eu fiz uma descrição bem boa e fiquei bem contente com o resultado e estou usando ela em todos os meus jogos de cozinha eu só mudo a medida do tapete então aqui já está tudo certo vou clicar aqui em continuar e agora aqui nessa etapa ele está me pedindo o preço que eu vou colocar neste jogo de cozinha e lá no vlog eu tinha colocado no valor de 130 reais mas como aqui eu vou pagar pro mercado livre me divulgar então eu vou colocar a 150 reais e eu também vou colocar a frete grátis então eu preciso aumentar aqui um pouquinho né e eu coloquei 150 reais e agora nessa etapa eu vou colocar a opção entrega em mãos que vai ser a opção lá pelo correio e agora aqui passando pra próxima etapa ele quer me oferecer frete grátis mas por agora eu vou colocar o frete por conta do comprador mas depois eu vou mudar aqui eu vou colocar sem garantia e assim o meu anúncio ficou pronto aqui mais ou menos né porque eu ainda vou mexer nele vou deixar ele mais perfeito ainda porque agora acabou aquelas etapas lá de perguntinhas e agora eu vou salvar aqui porque agora eu vou aumentar a exposição da minha venda vou clicar ali e aqui tem dois tipos de anúncio tem como anunciar grátis também só que o mercado livre não vai divulgar o seu produto então se você quer que o seu produto seja divulgado e tenha mais chances de vender por exemplo se você tem um jogo de cozinha a 100 reais eu sempre opto pelo anúncio prêmio que é este aqui de baixo que ele é 24 reais com 75 centavos então se você tem um jogo de cozinha que você quer ganhar 100 reais nele você lá na hora de colocar teu preço você coloca 124 reais com 75 então como eu já aumentei um pouquinho lá coloquei a 150 reais que eu queria ganhar 130 reais né pra mim já tá bom essa quantia então eu vou clicar nessa opção que o mercado livre vai oferecer frete grátis para os meus clientes e ainda ele vai me divulgar para as pessoas me conhecerem então isso é muito importante vocês fazerem é uma dica muito valiosa vocês só vão pagar esse valor quando o tapete de vocês forem vendidos senão vocês não pagam nada e aqui eu clico em continuar e agora eu vou colocar em ver o anúncio para ver como que ficou aí as informações e eu vou mudar algumas coisas também depois mas aqui eu vou mostrar uma prévia para vocês com meu jogo de cozinha ele tá 150 reais olha só que lindo e aqui já aparece frete grátis para o meu cliente para ele ficar mais tentado a comprar já tem certinho ali o dia que vai chegar na casa dele e tudo mais vai passando várias informações aqui eu vou mudar mais para baixo olha só aqui a descrição como que ficou linda então ficou tudo perfeito e se vocês quiserem deixar aqui abaixo um comentário para mim se vocês quiserem estar vendo aqui o meu anúncio deixar seu comentário para mim saber que você viu e está aprendendo também eu vou ficar muito feliz aí se você deixar qualquer comentário que você gostou e tudo mais eu vou ficar muito feliz viu e eu quero que vocês corram lá já fazer a publicação de vocês mas já aviso que não terminou agora eu vou passar para a próxima etapa agora meu anúncio está assim ele já está anunciado mas eu vou melhorar ele para ele ter mais visualização de outras pessoas vou clicar ali na barrinha novamente e vou vir na opção minha conta vou clicar e vou esperar aí agora eu vou vir aqui na opção anúncios e aqui estão os meus anúncios que eu já fiz que foi um jogo de banheiro e mais dois jogos de cozinha e aqui por último abaixo está o meu jogo de cozinha que eu estou anunciando aqui junto com vocês e se vocês forem reparar todos os meus anúncios estão com a qualidade 100% e esse meu último anúncio aqui abaixo ele está com 75% de qualidade então eu quero melhorar ele para deixar 100% então agora eu vou fazer o seguinte eu vou clicar nele para tentar estar melhorando cada vez mais enquanto seu anúncio não chegar a 100% continua lá mexendo nele para você tentar fazer ele melhorar que assim ele vai impulsionar mais vai ter mais visualização por outras pessoas aqui eu vou clicar nessa parte para melhorar ali o meu produto e aqui na minha marca está Aline Crochês o modelo vou colocar jogo de cozinha que qualquer pessoa que digitar jogo de cozinha vai aparecer lá o meu o comprimento aqui não vai influenciar muito mas eu vou colocar a medida do tapete maior e aqui eu vou colocar algodão porque a linha de crochê barbante é algodão e aqui tem outra opção aqui abaixo que eu vou colocar tapete para cozinha e aqui ele está pedindo se é um tapete artesanal e aqui eu vou colocar a opção sim depois eu vou voltar novamente lá no meu anúncio e vou ver o que mais que eu tenho para melhorar tem muitas opções vocês podem ir mexendo aí e preenchendo aqui a forma do desenho eu vejo muitas pessoas que trabalham com crochê colocando a forma de geométrico então como é crochê vou optar aqui por geométrico e a cor aí do meu jogo de cozinha é preto então vou colocar aqui na cor preta vocês colocam certinho aí na cor de vocês e aqui cada vez ele vai melhorando mais o anúncio vocês vão chegar aí logo logo a 100% vou olhar aqui se falta mais alguma coisa parece que não está me faltando nada mas eu vou olhar aqui e aqui essa opção é para você colocar se você tem no estoque então ali eu coloquei que eu tenho disponível esse jogo de cozinha no estoque vou olhar aqui para cima para ver e olha só a minha qualidade já está profissional já está em 100% então é isso que eu quero e agora eu paro de mexer eu deixo ele assim como está quando ele chega 100% é que ele vai alavancar bastante esse anúncio o Mercado Livre vai divulgar e aqui embaixo eu vou clicar em estatística aqui eu vou saber quantas pessoas vieram visitar quantas vendas eu tive até agora eu não fiz nenhuma venda mas se Deus quiser logo logo eu vou estar fazendo venda então aqui o meu anúncio está completamente pronto ó está perfeitinho aqui as fotos tudo certinho tem como você colocar aqui a unidade quantos jogos de cozinha você tem é do mesmo modelo aí vocês colocam a foto aqui certinho também então ele é muito simples aí para você montar o seu anúncio tenho certeza que vocês vão conseguir presta bem atenção aí e agora aqui eu tenho 4 anúncios vou voltar aqui no início para mostrar para vocês e olha só o meu jogo de cozinha já está aparecendo aqui que ele já foi anunciado agora há pouco aqui com vocês e ele está aparecendo aqui na tela para vocês e eu vou mostrar um pouquinho mais dele para vocês então sempre é bom você estar entrando aqui conferindo como se vocês fossem clientes né aqui a minha descrição está certinha aqui o nome jogo de tapete em crochê oval 3 peças se vocês quiserem procurar aí o meu anúncio é só vocês colocarem aqui jogo de tapete em crochê em oval em 3 peças que vocês vão achar o meu anúncio se vocês quiserem comentar aí alguma coisinha eu vou estar lendo tudinho lá quem for lá e também se eu conseguir eu vou estar tentando copiar o link para colocar aqui na descrição então dê uma olhada aqui na descrição que talvez eu deixe aí o link para você estar sendo diretamente direcionado a minha venda lá no mercado livre é muito bom vocês ir olhar lá para vocês ter uma noção né de como fica vocês mesmo olhando né aqui 150 reais nesse jogo de cozinha já com frete grátis né ele vai para a casa da cliente parcela no cartão né em até 12 vezes sem juros porque eu escolhi aquela opção lá de pagar para o mercado livre né então olha só que bacana vai influenciar muito mais a minha cliente aí a comprar eu espero muito que eu tenha ajudado vocês aí a fazer também o anúncio de vocês qualquer dúvida deixe aqui nos comentários desse vídeo o que vocês quiserem saber se vocês quiserem que eu ensine a fazer outros anúncios tipo de jogos de banheiro ou de venda por atacado eu posso estar gravando aqui para vocês e ensinando vocês a fazer também eu espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo tchau tchau